Em Moça Bonita jogaram Bangu e Fluminense. Nildo toca para Marcelo que cruza para Rony fazer Fluminense 1 a 0. O goleiro Alex dá uma tesoura em Nildo e ainda reclama, mas o juiz marca a pênalti. Paulo Roberto bate, o goleiro defende, depois do rebote na trave, Paulo Roberto completa.